Aí, ô, policial, já botou merda pra dentro? Merda pra dentro? Pergunta simples. Não é? Não. Eu já botei merda pra dentro. Ah, eu já botei merda pra dentro. O cara foi demais. Smile. É claro. Eu sempre transo com os caras. Mas que droga, machucaram ele. Tira as garotas daqui. Dreamer, cai fora. Você estragou tudo. Agora tá preso por ser um policial otário, seu mané. E por mentir pra mim na minha casa. Você tem o direito de ser surrado, desgraçado. Leve-o pra banheira, seu papaca. E agora, vamos arrebentá-lo! Marga! Suco! Ah! 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 Fecha a porta, ele vai gritar. Smile, espera aí. Eu vou pegar o dinheiro primeiro, tá bom? Espera aí. Anda rápido. Ô, Smile. Você vai ficar bem irritado. Não é a sua priminha? O que é isso aqui, seu babaca? Onde você achou isso? Ô, cara, eu achei, eu achei. Foi o Alonso que deu. Eu achei, eu achei, eu achei. Onde? Eu achei no Parque MacArthur, no Parque MacArthur. Onde? No Parque MacArthur. Não. Isso é papo. Espera aí, eu também quero ver. É, é. Por favor. Cala essa boca. Se você é religioso, faz sua última oração. Escuta, cara. Me escuta. A garota ia ser estuprada, tá? Eu vi dois, eu vi dois viciados chegando perto dela. Eu impedi os dois caras. Eu juro. O quê? Como é? Eu juro, cara. Eu juro por Deus. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Não mente pra mim. Eu ia ser estuprada. Não mente pra mim. Eu pedi. Eu juro, eu juro. Eu juro por Deus. Eu tenho uma filhinha, cara. Por favor. Cala essa boca, bichona. Acaba com ele. Cara, eu tenho uma filhinha. Agora. Eu vou saber a verdade, cara. Ela é minha prima. É cidadã. Não tinha que envolver ela nisso. Você está ferrado. Se estiver mentindo pra mim, eu vou estourar as suas bolas. Alô? E aí, Letty. Tá fazendo o quê? E aí, Smile? Eu estou estudando um pouquinho. Você quer falar com o Tony? Não, não, não. Eu quero falar com você. Você foi pra escola hoje? Fui. Fui. O dia todo não matou a aula? Não. Não, eu fui a todas as aulas. Por quê? Eu ouvi outra coisa. Não. Falou com algum policial hoje? Não. Não. Tá legal, Letty. Me diz o que aconteceu. Não me enrola. Ah, tá legal. É que eu fui atacada por uns viciados hoje. Foi atacada, é? É, eu acho que eles queriam me estuprar, eu sei lá. Eles me bateram um pouco, mas não rolou nada, tá? Porque chegou um policial. Ele chegou do nada, e eles quase mataram ele, mas ele botou eles pra correr. Esse policial, como ele era? Ah, ele era branco. E parecia bem jovem. Você tá legal mesmo? Eu tô legal, não aconteceu nada. Ah, Letty. O que é? A gente conversa melhor depois. Tá bom. Tá bom. E aí, o que houve? Não vai detonar o cara? Ele não tava mentindo. A vida é uma surpresa, né? É uma grande surpresa mesmo. Isso é porque você salvou a minha prima. Toma, coloque isso na cabeça. Você sujou o meu chão. Sabe que isso não foi pessoal, não é? Não é? É.